PICAPES! E aí pessoal, chegou a hora de compartilhar com vocês as aquisições da última semana E cara, essa semana rendeu viu O pessoal que assiste aqui o canal fala Pô Tiago, você deve ter uma coleção muito grande, toda semana você mostra muita coisa E de fato, eu tenho uma coleção razoável Mas o que acontece é que eu não sou muito apegado a ela Uma vez a cada 2, 3 meses, eu olho aqui na prateleira e falo assim Cara, isso aqui eu não vou ler mais Isso aqui eu nunca mais vou ler isso Isso aqui também não E daí eu junto uma pilha razoável, eu levo no Sebo E isso aqui que eu mostrei pra vocês Tudo isso aqui, ó Foi só o que eu comprei com o que eu recebi no Sebo a última semana Eu levei o GB pra caralho E o pessoal também fala Pô Tiago, antes de vender, mostra o que vou E não, eu não vou fazer isso porque vocês iam ficar me julgando Porque assim, tem muita coisa que eu gosto e que eu vendo no Sebo Sabe, mas é aquela coisa Eu gosto disso, mas eu vou reler isso Tem pra que eu tá guardando isso? Não, sabe E daí eu vou e me desfaço mesmo e compro coisa nova E assim, né, a coleção vai evoluindo e tal Mas eu não sou muito apegado a GB não, né Tem gente que compra E mesmo sabendo que nunca mais vai reler aquilo Mas é aquela coisa da posse E cara, nem espaço pra guardar isso eu tenho Eu não tenho só esse estantezinho que aparece aqui, tá Todos os meus livros eles ficam lá na sala Um dia eu mostro a coleção atualizada pra vocês Eu já mostrei no Instagram uma vez Se você quiser ver, vai lá no arroba canalcomiczone Mas bem, vamos deixar de conversa E vamos começando com os mangás, tá Eu comprei essa semana Com parte do dinheiro que eu recebi lá na venda dos livros do Sebo Os volumes 4 e 5 de 20th Century Boys Gente, isso aqui tá lindo Essa coleção da Visa aqui eu recomendo fortemente Os caras estão fazendo um trabalho maravilhoso Não sei se vocês estão sabendo Mas a Panini vai republicar Monster no Brasil Nesse mesmíssimo formato aqui, tá certo Não, é mentira, vai ter capa dura, né Que eu acho desnecessário nesses Kanzenbans Mas enfim, vai ser uma coleção bem bonita também E um aviso pra quem mora em São Paulo Tá rolando uma exposição agora Se chama Isso é Mangá A arte de Naoki Uruçawa Que é o autor desses mangás aqui E cara, se você mora em São Paulo Você não deve perder, né Eu mesmo tô morrendo de inveja Porque é uma exposição que eu adoraria ver Tem originais e tudo Então passa lá Tá na Japan House, tá Então tá aí 20th Century Boys Em seguida eu comprei o terceiro volume De Jojo's Bizarre Adventure Esse aqui é o quarto arco Diamond is Unbreakable Eu tô devendo um review disso aqui pra vocês Também comprei Dois volumes daquela coleção maravilhosa Que eu tô fazendo Do Osamu Tezuka Eu comprei o Kirihito E comprei o quarto e último volume De A Vida de Buda Isso aqui já foi publicado no Brasil Pela Conrad Há bastante tempo atrás E agora a editora Delcourt Na França Tá republicando em 4 volumões Cara, essa coleção é belíssima Ia ser demais se alguém no Brasil Tomasse a iniciativa de trazer As obras do Osamu Tezuka Nesse formato aqui É realmente muito bacana Serão 17 volumes O que é bastante coisa Considerando que cada um desses jibes aí Custa 50 dólares Não é uma coleção barata Mas cara, quando você tiver É a coleção definitiva Do Deus do Mangá Isso aqui com certeza Eu não vendo pra ser Você pode ter certeza E eu também comprei Os dois últimos volumes lançados De Conan o Cimério Aquela coleção da Glenar Cujos direitos foram adquiridos Pela Mythos Mas jamais publicados no Brasil O que eu acho Uma tremenda Um tremendo vacilo Porque isso aqui Tá demais Esse setembro volume Que é escrito pelo Regis Othier Com desenhos do Olivier Vatine Adaptação de pregos vermelhos E cara, esse aqui É o meu preferido até agora É sério Olha a arte Disso aqui Que demais É um estilo completamente diferente Daquele do Bussema Nas histórias clássicas Do Conan É algo um pouco mais caricato Mas ainda assim É super dinâmico Cara, é demais Olha isso Peraí Mais um pouquinho Eu tenho que fazer Cara, olha essa cena aqui Do Conan Rasgando o bucho Do dragão Que foda Puta que pariu E esse aqui É a adaptação De sombras De ferro ao luar Que é escrito E desenhado Pela Virginie Augustin Esse aqui Eu me empolguei Um pouco menos Mas ainda assim É bem interessante Então é isso Então tá aí Conan O Cimério Da Glenar E continuando Com as BDs Eu tenho aqui Aquela coleção de banca Que eu tô fazendo Asterix Na Espanha E agora Vamos para o Fast Food Vamos para Os jibizinhos Americanos Começando com Berserker Unbound Da Dark Horse Que é aquela Colaboração do Jeff Lemire Com o brasileiro Mike Deodato Júnior Essa aqui É a conclusão Dessa minissérie E acaba de forma Bem morna Eu esperava muito mais Da conclusão Disso aqui A impressão que dá É que esses Quatro primeiros números São o prólogo De algo muito maior Que tá por vir Eu gostei Mas ficou bem aquém Do que eu esperava Visto o tamanho Desses monstros Envolvidos aqui A arte de Deodato Continua sensacional Você vê que ele deu Realmente O melhor de si Apesar de ainda usar Aqueles grids Que eu não curto muito Mas olha isso aqui É realmente bem bacana Eu acho que você deve conferir Então tá aí Berserker Unbound Provavelmente vai ser lançado Pela Mino No futuro não muito distante Em seguida Nós temos o Retorno de Death Or Glory Sim, aquela série Do Rick Remender Essa aqui É a sexta edição Com desenhos Do Bengalo E cara Que saudade Eu tava Disso aqui Entrou no hiato Passou uns seis meses Longe aí Das comic shops O que eu acho bacana Dá tempo do pessoal Se re-inspirar E de toda forma As séries da Image Funcionam como blocos Numa série Contemporadas E tal Então tá aí O retorno de Death Or Glory Tô devendo um Review aqui pra vocês É o retorno De Breaking Bad Com carga pesada Eu sempre faço Essa analogia Em seguida Em seguida Em seguida Nós temos aqui A edição número 82 De Batman E essa capa aqui É total Anos 90 É uma capa De acetato Aí você tem aqui O Bane Destruindo a cidade Aí quando você abre Na verdade É o Bane Sendo manipulado Pelo Batman Do Flashpoint E aqui na contracapa A gente tem até Uma publicidade Que também Utiliza esse recurso Do acetato E essa aqui É a oitava parte Da saga City of Bane Tá chegando aí A sua conclusão Em seguida Da Dynamite Nós temos aqui Red Sonja Essa edição Número 10 Com essa capa Muito bacana Da Amanda Conner E essa aqui É uma série Que se sustenta Somente Pelo roteiro Do Mark Russell Porque a arte Do interior Infelizmente É muito fraca É feita por um cara Chamado Mirko Kolak Pelo nome Acho que deve ser Croata Sei lá Mas olha isso Que desenhozinho fraco E a própria edição Da Dynamite Ela é bem vagabunda Tem uma gramatura As páginas parecem Que vão se rasgar A qualquer momento Vixe Eu não sei porque ainda compro Compo porque a história É muito boa Se não fosse por isso Em seguida Nós temos aqui Batman Universe Escrito pelo Bands Com desenhos Do Nick Darrington E esse artista aqui Ele dá show Tem uma cena aqui Que mostra Toda a capacidade Desse cara Olha que narrativa gráfica Incrível Mostra o Batman E o Asa Noturna Invadindo um bunker Dos Mutantes Vou mostrar pra vocês um pouco Olha isso aqui Que espetáculo Gente Sério Acompanha Quando vocês puderem Que vale muito a pena Prestigiar o trabalho Desses dois E é um GB super divertido Sabe Acho que combina bastante Com as histórias clássicas Do grupo Então tá aí Novos Mutantes Edição número 1 E agora Eu vou ficando por aqui Como sempre Não esquece de deixar Aquele bom e velho joinha E se inscrever no canal Caso ainda não seja inscrito E não esquece Me seguir no Instagram Arroba Canal O Comic Zone Grande abraço E até o próximo Ah pessoal E antes que eu me esqueça Dia 11 Começa na Amazon O Esquenta Black Friday Que é uma série De promoções Que vão ter Até o dia 25 Que é quando Começa A semana Black Friday Que deve se estender ali Até o final do mês Tá certo Então como eu sei Que você provavelmente Vai fazer umas comprinhas Na Amazon Pelo amor de Deus Me ajuda Compra através do Bit.ly Barra Amazonix Ajuda o Comic Zone A tá criando conteúdo De qualidade Conteúdo exclusivo E conteúdo independente Tá certo Sem rabo preso Com a editora Nem com ninguém Beleza Conta com a sua ajuda E guarda Um dinheirinho Porque vai ter uma Tem uma pré-venda Chegando aí